Música Ele vai te despejar, ele vai, teu pai Pode já preparar teus panos de bunda lá A gente vai aqui fazer a trollagem com a minha mãe Que é a tatuagem fake, né, que eu vou Tô indo aqui no tatuador Tatuador Ele vai desenhar em mim, mas... e é isso Tô aqui no tatuador com meus amigos Tatuador naquelas, né, porque ele não faz tatuagem É, falsa É, tatuagem é falsa E aí, Juan? Eu tatuo aqui Você recebeu um amigo? Eu pago pra ter amigo, amigo de verdade R$50, se ele quiser ir, amanhã eu vou estar disponível Esse prédio é maior de largura que a gente Tá parecendo carandiros, né, com a toalha E aí, gente, nós tá indo aqui Vai pra fora, por favor, se a cabeça tá fazendo preso E agora vai pra subir Ah, cortou Cortou Gente, por favor, gente Aí eu faço silêncio, eu quero ver Tá aqui filmando aí, ó Música E aí, tatuador E aí, tatuador? E aí? Tô com medo, Vitão Tô com medo Caralho, o Pump e o Livinho Você é louco? Assim, ó Assim? Não Tô vendo, mano E aí, Vitor, segura minha mão, Vitor Vou ficar fazendo barulhinho Não chora, Anderson, calma Tá doendo, mano É só uma tatuagem, não é? Outro chico Tinha que mandar essa foi, não Tá doendo, caralho Segura minha mão, Vitor Não se mexeu, seu pai Chaves, Vioró Ó Ó Produção aqui, com o Livinho Caralho, tchau Caralho, tchau Mano, ficou certinho, velho Nossa Olha o tamanho dessa rave, ela joga Eu ficava feliz, viu? Aí vai lá, não dava certo Aí a mãe dele chega e fala A gente tá ali Já fiz a tatuagem Mano, eles deram tanto tapa Que o bagulho tá vermelho Essa roupa acabou? Para, Joe Ô, sem maldade, para, para Olha o bagulho como tá Tadê, envergão já É, passei sangue Quem chama Joe, parece? O trono de... A gente não acredita Nós faz a toa isso Mano, eu vou ficar tão bravo Aí você exclui, nós faz desafio Vou ficar bravo Aí você exclui e faz uma advogadinha Mas a gente vai embora aqui, tio Nós tá perdido, mano O cara agora no labirinto, mano Nós vem ter uma foto Com a tatuagem nova Pronto Aqui eu acho que dá pra filmar a tatuagem, ó Nossa, tá muito real De verdade, tá muito foda Mano, eu acho que eu já sei o que eu vou fazer Eu vou mandando mensagem pra ela Falando, mãe, tem bagulho pra te mostrar Não, vai filmar que eu não tô em casa Você vai ficar bravo Fala, mãe, você sabe que eu te amo, né? Mandar essa Tem uma novidade pra te mostrar Tá, pô Filma essa moto, vai Nossa, eu tô malvado Olha isso, mano Braneuzão de BMX Olha isso Olha isso, filma pegando bala Nossa, falei, tem uma novidade pra te mostrar Minha mãe visualizou e não respondeu Ferrou, ela vai ficar muito bravo Ela fala, ah, sua avó já falou Olha Mano, chegamos, vamos ter que ir pra minha casa Vamos chavaia agora, hein Abre aqui, vó Você pega a chave quando ela jogar Por causa que ela não tem o abraço Mano, fodeu Olha ele transbordando a porta Daí tá até ele pra porta Vai Vai Peraí Peraí, mãe Arroba, meu, só que se olhando a hoje é o Insta lá, galera Aí, ó Oi, Benat, hein Aonde tá? Eu também não sei, mãe Não, communicating Não, não tem nada Não tem nada lá Vai levar tudo Deu, tudo Deu, deu то, num, deu Vamos, já Vamos, já Vamos, já Imagina Faito Eu também dei Tenha completa Ma, tem uma surpresa pra você Não tô, eu tenho uma surpresa pra você Eu fiz uma reação da minha mãe Filho, quem vai te matar é seu pai, não sou eu Gostou, irmão? Eu fiz seu nome Ainda nessa letra horrível Horrível desse jeito, horrível Seu pai vai te pôr pra fora de casa Pode já coisar a cama Você pode preparar Não vai não Pode pegar a cama e trazer pra cá Se ele deixar, vir pra cá Se ele deixar Ele vai falar que aqui também é dele Essa tatuagem tá horrível Nossa, eu já vou ver a tatuagem de feia Quem quer, já pega suas coisas e vai morar lá Lá ela tá marotaca Não vai não Ele vai pôr você pra rua, você tem certeza Você tá dolorido Ele não aceita Dá um burrante pra vencer Pode dar E a letra horrível Poxa, que que tem? Mó Chaves, eu fiz o nome Nossa, eu passo o nome dela Falei pra vocês que ela nem ia gostar A letra tá horrível Foi eles que escolheram a letra Com Mó Chaves, 200 contos Horrível Que horrível Ficou Mó Chaves Não, ele não vai falar nada não Não Mó Chaves Mó Chaves Minha tatuagem nova Já pega suas malas Que pega malas? Ele vai te pôr pra fora de casa Não, ficou Mó Chaves Ele vai te pôr pra fora de casa Aí, voa, ver a tatuagem Você fez mesmo então? Fiz Você falou que ia fazer mesmo Não, não fez mesmo Toma Eu quero ver aonde você vai morar Foi desafio Ele vai falar que aqui é dele Foi desafio, não tem culpa Oi? Você vai pagar, eu não vou pagar não Tenho dinheiro Eu? Eu sou de amor na casa Vamos morar lá em nós, hein, cuzão Foi desafio deles, ó Ele não vai, ele vai falar na casa Oi? Eu vou ver essa tatuagem Parece que fui eu que fiz Você vai te despejar, ele vai, teu pai Pode já preparar teus panos de bunda lá? Fui fazer tatuagem Você acha que ia falar pra você que vai fazer a tatuagem? Eu quero nem saber Mas olha, ó Passa a mão Oxe, tá tudo pipocada de vermelho Porque tá machucado, né? Ai, caramba Pode Você não vai vir comer aqui? Tá ficando é louco, menino Por quê? Não ficou da hora, olha Seu pai, você põe da rua Eu quero nem saber Não vai vir comer aqui, não Mano, é de verdade Olha aí, então Quer tirar o plástico? É que eu não sei se pode Isso aí depois da próxima é tudo É horrível essa tatuagem Oi? Você vai tirar a cor do gorso? Você é doida? Não é louco, não Você vai fazer o que o pai dele é É de verdade, não é de verdade? A letra é da hora Nossa, são chapãs Que nem aquele desenho de doce Põe assim, ó Dá pra fazer chiclete Nossa, mano Então tá, vou lá mostrar pro meu pai Vai Se pode me tirar, melhor você tem que mostrar Que ele vai te dar um Gente, não deu pra trolar minha mãe? Fala aí, mãe Mano, ela é muito brista Eu ia te matar Eu ia te matar Olha meu braço Essa letra horrível ainda Escrito rosa Fala pro povo, dá o like aí, mãe Ai, dá o like aí, vai Se inscreve aí Fala aí Se inscreve aí no canal Mano, olha como já tá Vocês poderiam ter feito até mais uma bonitinha, né? Eu já coloquei seu nome ainda Vai, dormi aí